O escritório traz todo o conceito da arte, da expressão, dos traços finos, da liberdade, daquilo que verdadeiramente eu sou. Aqui podemos receber os nossos clientes, onde damos início ao briefing, que é o primeiro passo para o desenvolvimento de um pré-projeto. Com isso, estudamos tudo aquilo que é necessário para um lar de conforto e segurança. Logo após, fazemos a pré-visita, que juntos escolhemos os materiais, seja um piso ou um misturador, sempre analisando o que é ideal para o cliente. E é com essa união que podemos juntos transformar grandes sonhos em realidade, detalhe por detalhe. Mas também não podemos esquecer daqueles que acreditam na minha visão e depositaram um enorme respeito e credibilidade. Com essa jornada, eu agora posso assinar que sou Brenda Lourenza, arquiteta. Amém. 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 Amém.